Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Agora a gente vai falar das ervas, não todas, mas algumas das ervas que a gente usa no tchak. A primeira que a gente vai falar é uma que em sânscrito se escreve T-W-A-K. Tchak. Ok? W-A-K. Poderia escrever T-V-A-K também. Dependendo de como você estiver na internet, por enquanto para esse nível de sânscrito que a gente está conversando é indiferente. Ele é o cardamomo em inglês cinnamon. Ok? Isso. Não, cardamomo não, canela. Falei errado. Desculpa. O vato nesse horário já está tipo... Bom, então o Horaça do T-W-A-K, da canela, ele é catu picante. Ele é tíquita, amargo. E ele é madura, doce. Ok? Então, a canela dos todos que a gente vai falar é relativamente a mais doce delas. O que faz com que ele seja muito bom para a vata, porque ele tem essa característica de ser ligeiramente humectante. Ok? Os atributos que ele tem é que ele aumenta a nossa capacidade de digestão. Ele é leve. Ele tende a fazer com que a nossa digestão fique mais intensa, tíxina. E ele tende a fazer com que ele não seja tão ressecante. Você vai ver que no site que eu te mandei, ele diz que ela resseca. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que o cravo resseca, mas tudo bem. Dependendo da canela, do cara que está falando, tem uma diferença. Mas, basicamente, ele acelera o metabolismo e ele tem uma característica importante que ele melhora a tua circulação periférica. Ok? Então, sempre que você tiver com a mão fria, com o pé frio, com o nariz frio ou qualquer coisa assim, a canela vai ajudar o sangue a chegar na ponta da mão. No airways técnico, isso se chama via navai, mas, basicamente, ele é bom para a circulação. Ok? E ele também é bom para situações de agravamento de cafa e agravamento de vata, mas, prioritariamente, agravamento de vata. Ok? Podemos passar para o seguinte? Sim! Tá. Tô operando, tô operando. Não tem problema. Tamo anotando. A canela, ela deve ser, principalmente, lembrada quando a gente está com a nossa mão, pé, etc., frio. Quando a gente tem a sensação que o pé fica eternamente frio, o que seja. Se você tem a sensação que teu pé fica eternamente quente, cuidado quando você for usar a canela. Então, se você é muito quente, você vai tomar muito cuidado com todos esses temperos que a gente está falando aqui no geral. Ok? Vamos lá. O segundo que a gente vai chamar é o lavangue, que é o cravo. Em inglês, glow. Então, o cravo, ele é de raça amargo, tíquita, e picante, catu. Só que esse picante do cravo é muito maior do que o da canela. Se você tem dúvida, pega um dente de cravo, mastiga. Pega um pouco de pau de canela, mastiga e você vai ver que o cravo, ele é muito mais penetrante. Ok? Certo? Bom, em termos de características, ele também é leve. E, a meu ver, na minha experiência com o meu cravo, ele é ressecante. Ele não é nada umectante. Aqui no site. O cravo você pode usar, por exemplo, quando... Na Índia dá pra fazer isso, né? Você vai fazer um arroz e você quiser jogar um cravo. Não tem problema. Na Índia faz cada coisa louca. Mas, às vezes, você, como no Brasil a gente faz, vai botar um pernil no forno. Põe cravo ali. Porque o cravo, ele ajuda muito você a digerir gordura. Ok? Então, sempre que, eventualmente, sei lá, for um bacalhau ou qualquer coisa assim, uma feijoada. Sei lá. Depende muito do contexto. Mas, assim, o cravo, ele ajuda o teu fígado a sobreviver. Ok? Ele é leve na digestão. E aí, aqui, a gente não vai entrar nesse nível de detalhe. Mas, aí, ele tem um efeito muito grande sobre o teu fígado. Isso já é um outro nível de estudo das coisas. Qual é a área do corpo que o negócio atua mais. Por exemplo, a pimenta do reino. Ela vai atuar muito mais no teu pulmão do que no teu estômago. Mas, aí, a gente vai fazer alguns comentários aqui e ali. Mas, a gente não está entrando. Porque, para a gente entrar nesse nível de detalhe, a gente precisa fazer um outro vídeo antes. Que é um outro setor que a gente não fez ainda. Então, não vamos complicar demais. As características do cravo. É que ele facilita a digestão, assim como a canela. Mas, ao meu ver, ele é bem seco. Ele ajuda o teu fígado a dar uma descongestionada. O vipaca dele. O efeito metabólico dele é catabólico. Metabólico é catu, assim como o anterior. Ok? Quase todas as pimentas vão ter um efeito metabólico catu. Não se preocupe. Porque a função delas é ele. E, ele diz aqui que a potência, né? Que o víra dele é frio. Eu acho muito arriscado dizer isso. Eu poderia dizer até que ele é anuchasna. Ele, se você usar em uma quantidade pequena, ele não é muito problemático para pita. Ok? Mas, frio, eu acho surreal dizer que ele é frio. A minha experiência de comer cravo é que o negócio esquenta até a alma. Ok? Mas, para mim, não é o que está escrito aqui no site do Izeio Vendo. Para mim, o cravo é uma das melhores temperos para o cafa no final da refeição pegar e mastigar. Na minha experiência, pelo menos o que a gente chama de cravo no Brasil. Aquela sensação de pesado, etc. e tal. O cravo vai ter efeito muito mais interessante do que a canela. Ok? Então, canela, tuac, cravo, lavanda. Ok? Aí, o terceiro é o cardamom. Que você pode chamar ele de Ela ou de Elade. Mas, no geral, o nome certo é Ela. Porque Elade vai ser Ela e outras coisas. Ela, ela, E-L-A, ok? Em inglês, cardamomo. Então, o cardamomo, ele tem raça catu, picante, e madura, adocicado. Ele é um pouco menos ressecante que o cravo. Ele é um pouco mais ressecante do que a canela. Aí é importante. Se você pega o cardamomo e bate a casca, ele fica bem ressecante. Se você come só o pozinho da semente, ele é muito mais doce. Então, tem vezes que você vai comprar o cardamomo batido com a casca. Tem vezes que você vai comprar sem a casca. E elas são bem diferentes. Para o cafa, é melhor o cardamomo batido com a casca. Para o pita e para o vata, é melhor o cardamomo batido sem a casca. Porque ele é mais adocicado. Ok? Então, as características de quase todos vai ter esse de leve. Ele é ruxa, ele resseca, mas dependendo se está a casca, resseca muito. Se não está, resseca menos. Ele é catabólico, ele tem um vipaca catu, como praticamente todos. E diz aqui que ele tem um viria fresco. Aí, assim, existem infinitas variedades de cardamomo na Índia. Eu te diria que, dos três, que a gente falou até agora, o cardamomo é o mais fresco dos três. Ok? Por exemplo, um pita pode terminar a refeição e mastigar um cardamomo, mas se terminar a refeição e mastigar um cravo. Por que a gente chama de cravo e cardamomo aqui no Brasil? Eu, no geral, acho que quem é fresco mesmo é a erva doce. Ou a semente de coenca. Fora isso, eu te diria que o... Num zero a dez, né? Sendo cinco, meio. Eu te diria que o cardamomo é um cinco. Quatro e três e dois tá lá. Erva doce, coentro, menta. Como é que é o nome daquela outra também? Já não lembro agora. Tem uma outra que refresca bastante também. Se eu lembrar, eu aviso. Então, o cardamomo, ele é muito bom pra tudo que tem muito açúcar. Sempre que você quiser fazer um doce, deixar aquilo maravilhoso, de fácil digestão. Tipo um brigadeiro, sem top de cardamomo. O cardamomo é o mais perfumado de todos. Nesse sentido, ele é muito bom pro acne. E o cardamomo, porque ele puxa muito doce. Ele combina muito com doce. Não é, eu vejo, a gente usa muito cardamomo pra fazer doce. Fica um espetáculo. Um brigadeiro com cardamomo é um espetáculo. É tudo de bom, assim. Cardamomo. Tá? Assim, no geral. Você começa a fazer doces muito mais interessantes com o cardamomo. O cardamomo, ele é a linha de frente do doce no Ayurveda. Assim como aquela água de rosas ou a água de laranjeiras. É a linha de frente de doce na culinária árabe. Pra, digamos assim, dar aquele gosto exótico e tal. Podemos ir pro próximo? O que a gente vai usar, o próximo é meio chapadão. Que é o Jai-Fal. Ou Jai-Pal. J-A-I-P-H-A-L. Que é o Nutmeg ou a Noz Moscada. Tá? A Noz Moscada, ela tem um prabava. Ela tem um efeito especial. De ter muita ação sobre os órgãos reprodutivos. No sentido de dar mais continência. De sentido de, por exemplo, se a pessoa tem ejaculação noturna, etc. E tal. Ou se tem um ímpeto sexual muito incontrolável e tal. A Noz Moscada, ela tende a ter um efeito bastante benéfico nisso. Porém, o que a gente tá chamando de Noz Moscada aqui é aquela bola que você pega e rala na hora. A Noz Moscada que você já compra ela moída, ela perde muito do efeito terapêutico dela. Então, às vezes num restaurante não dá pra você comprar e ficar ralando ali todo. Mas em casa, quando a gente fala assim, ah, um leite fervido com curco, uma Noz Moscada e erva doce é bom pra pita de noite. Essa Noz Moscada que a gente tá falando, ela é ralada. E outra coisa que é importante, Noz Moscada dá um barato. Não é pra comer toneladas, não. E Noz Moscada é uma das coisas que mais ajuda o vato a dormir. Ok? Então, a Noz Moscada tem essas características importantes. Em termos de raça, ela é ticta e catu. Ela é amarga e picante, como quase todos. Em termos de características de Gunas, ela é leve, ajuda a digestão lagu. Ela é tixna. Ela é muito penetrante. Ela ajuda a gente, digamos assim, a mexer coisas profundas no nosso metabolismo. Mas ela também, a meu ver, não tá escrito aqui, no site do Israel Veda, é Snigda. Ela é muito óbvio. Ah, nossa, o fete daí, ela não apareceu. Ah, Noz Moscada. Ela é extremamente boa pro vato. O Vipac dela é metabólico, é catabólico, como quase todos. Ela tem um Vivia quente. E ela, no geral, acalma um excesso de ansiedade. Assim, patchouli, em termos de óleo essencial. E Noz Moscada, em termos de coisa que a gente põe na comida. Pra uma pessoa que tá sempre muito insegura, muito agitada, muito ansiosa. Noz Moscada é uma coisa que você pode botar no doce também. Mas a quantidade, ela é bem menor do que os outros. Tipo, ó, cada mão você entope o negócio lá, essa fete daí você dá umas raspadas. Se você botar muito essa fete daí na comida, pode ser que você fique meio pum. Assim, meio atordoado. Ok? No sentido de que ele é quase que um remédio mesmo. Noz Moscada já tá no limiar, tipo valeriana. Ele já tá ali, meio que quase na herbologia. Ok? O quinto de hoje é o Maritia. Maritia, M-A-R-I-C-H-A. É o black pepper ou a pimenta do reino. E a gente vai falar aqui da pimenta do reino. Tudo bem que a pimenta verde e a pimenta do reino é relativamente a mesma coisa. Só tem um estado, digamos assim, de cozimento na natureza diferente. Mas a gente tá falando aqui da pimenta do reino, aquela que a gente põe no moedor de pimenta mesmo. Ok? A preta. Ok? Preta, preta, pretinha. Ela é muito picante. Ela é o Marte encarnado. O negócio esquenta o teu metabolismo de uma maneira muito impressionante. Principalmente na área do pulmão. Então, todas as pessoas que têm uma tosse muito congestionada, muito cheia de muco, a Maritia vai ser usada com muita intensidade. Ela é lagu, como todas as outras. Ela melhora a digestão, ela melhora a sensação de beleza no corpo. Ela é tixna. Ela tem uma capacidade de penetração profunda nos tecidos. Quando a gente quer usar, assim, coisa pra emagrecer, por exemplo, se você usar o cravo que não tem o tixna, tanto quanto o black pepper tem, às vezes aquilo não chega tanto no tecido ou no tecido, mas isso é uma outra questão. Ela é suxma. Ela tem uma capacidade de atuar num nível celular. Vamos colocar isso dessa forma, por enquanto. Isso é toda uma outra questão. O vipaque é catu, como todas as outras. Elas são catabólicos. Ok? A gente pegou aqui uma onda de catu, de coisas catabólicas. Ela tem o víria quente, como todas as outras. Elas ajudam a gente a emagrecer. No geral, coisas que têm o víria quente vão ser catu, em termos de vipaque. Coisas que são chita em víria, no geral, vão ter um vipaque maduro. Ou seja, todas as coisas que aumentam a temperatura do corpo vão tender a fazer a gente emagrecer. Todas as coisas que diminuem a temperatura do corpo vão tender a fazer a tendência a gente conseguir construir tecido. Isso é uma tendência. Isso não é uma verdade absoluta. Tem exceção nessa regra. E pra finalizar, ela é muito boa pra cava. Assim, não dá pra você terminar a refeição e mastigar a pimenta do reino. Mas você botar a pimenta do reino, principalmente no grupo água, da alimentação lá do cevado, cevadinha sem ter, etc. Ajuda você a se sentir mais leve no final da refeição. Chegamos? Sim! Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com Namastê! E aí E aí